Um homem armado morreu em confronto com a polícia na noite de ontem aqui na cidade de Iguatú. Esse fato aconteceu no residencial Dom Mauro, no distrito do Gadelha. Na noite de ontem, quinta-feira, portanto, esse homem armado foi morto durante confronto e troca de tiros com a polícia militar por meio do grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas do Raio. Esse fato aconteceu no residencial Dom Mauro, que fica, repito, localizado no distrito do Gadelha, aqui na cidade de Iguatú. E a ação policial foi desencadeada após informações sobre três suspeitos armados que estavam fazendo a segurança de um homem que havia sido alvo de uma tentativa de homicídio na semana anterior. Ao se aproximarem desse apartamento para averiguar a denúncia, os policiais, ao abordar esse grupo, os policiais notaram que os suspeitos tentaram se dispersar entrando em outros apartamentos, invadindo outras casas, outras residências. E a equipe conseguiu capturar alguns deles, mas um outro suspeito foi localizado, escondido em uma caixa d'água neste prédio, no prédio desse conjunto habitacional. Chegaram ao local, os militares foram recebidos a tiros pelo suspeito, que acabou sendo atingido durante o confronto. O nome dele não foi divulgado à imprensa, mas ele foi levado ao Hospital Regional da cidade de Iguatú, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com o suspeito, que trocou tiros com a polícia, a polícia encontrou esse revólver aí, o grupamento raio, que está na tela da rede social de quem nos assiste, junto com o carregador, né? Essa pistola com essas diversas munições. Portanto, a situação segue sob investigação da polícia civil da cidade de Iguatú